Este governo está comemorando 18 meses sem um caso de corrupção. É um governo que é assertivo, é um governo que tem método, é um governo que tem objetivos e é um governo que tem uma linha muito clara. Os recursos da população brasileira estão sendo aplicados a favor da população independente da bandeira política de quem quer que seja. Então nós estamos indo a estados onde os governadores, por exemplo, fazem oposição ao presidente da república. E nem por isso nós deixamos de fazer convênios, visitar obras, levar recursos e fazer as coisas acontecerem. Então eu, particularmente, estou extremamente feliz com a oportunidade que eu estou tendo de poder realizar o projeto que me foi colocado como missão pelo presidente da república. Ou seja, ter um olhar especial para o nordeste do Brasil, mas trabalhar o desenvolvimento do Brasil é como um tudo. Não há nada mais importante nesse momento de pandemia que nós estamos passando do que a água. Talvez as pessoas que não saibam, que estão acostumados todo dia a ligar a torneira e receber água na sua casa, não saibam que tem mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada. E mais de 100 milhões que não têm tratamento de esgoto na sua casa. E um inúmero, um contingente enorme de pessoas que ainda recebem de carro-pipa. Então essas obras não podem parar. Essa é a determinação do presidente e a sensibilidade de um governo que tem que entender e entende que há necessidade de continuação dessas obras.